Se você puder encontrar um lugar onde não haja sons de máquinas e que seu celular não faça trim-trim, em silêncio, se você puder ouvir o som das árvores, da brisa, da água, apenas os sons naturais, se você prestar atenção suficiente, coisas tremendas acontecerão com você. Eu estive muitas vezes no sul da Índia, você sabe, uma espécie de floresta tropical. O tempo mais longo que eu fiquei lá na selva foi por cerca de 23 dias, sozinho, sem nenhum tipo de suporte, sem celular, claro que naqueles dias, nem mesmo uma lanterna. E no quarto dia acabou a comida que eu tinha levado, então eu vivi da floresta. Por volta do oitavo dia eu perdi a minha jaqueta e metade da minha camisa, porque fui perseguido por alguns animais e por aquela coisa toda. Eu tinha meia camisa e uma calça. E eu atravessei... Este é o país dos elefantes, o país dos tigres. Eu vi tigres, panteras, elefantes, todo tipo de... O búfalo selvagem, vários tipos de animais, muito próximo. Mas... No final, quando você olha para trás, o que te causa maior impacto são os insetos. Durante as noites, a orquestra que toca na floresta tropical. Meu Deus! É inacreditável. E o sincronismo, todos os dias, de noite, às duas e quinze, significava que um grupo parava e o outro grupo começava. Sério! O senso de tempo deles, todos os dias, pontualmente, um grupo começava, outro grupo começava, e você não sabe o que eles estão falando. Eles definitivamente estão falando de algo que você não sabe. Com certeza, eles não estão fazendo apenas barulhos tolos. Portanto, se você apenas sentar lá e ouvir, ouvir, ouvir e ouvir, aos poucos, você começará a perceber que há um padrão e uma organização naquilo, que é muito maior do que qualquer sinfonia humana que você possa realizar, é muito mais complexo e muito mais intenso, eu acho que é muito importante para todo ser humano, principalmente se você tem filhos. As férias não precisam ser na Disneylândia, eu não sou contra, mas uma ida é suficiente, tudo coisas tontas que o excitam. As férias deveriam ser na natureza? Se você puder levar seus filhos para caminhar na selva, não em um resort, basta levar para uma montanha e expô-los à natureza, eu estou falando, você vai criar seus filhos não apenas fisicamente saudáveis, mas também mentalmente saudáveis, muito mais sensíveis e receptivos, e um tipo de ser humano maravilhoso, se eles souberem como. porque uma vez que você entra na natureza, de quem você é filho, de quem você é filha, quem você é na cidade, nada disso importa, ok? É muito importante que todos experienciem isso, do contrário, você começa a criar suas próprias ilusões sobre quem você é, e com certeza começa a acreditar nisso. somente a morte e a doença revelam às pessoas quem elas são? É muito importante, principalmente se você tem filhos, é extremamente importante, que férias não signifiquem filmes, que férias não signifiquem algum... Eu não sei, algum entretenimento bobo de fazer isso e aquilo? É importante que haja alguma conexão com as raízes de quem somos, e que ouçamos o tipo certo de coisas, o que faz a vida vibrar? Eu não sei, algum entretenimento bobo de fazer isso e o que faz a vida vibrar? Eu não sei, algum entretenimento bobo de fazer isso e o que faz a vida vibrar? Eu não sei, algum entretenimento bobo de fazer isso e o que faz a vida vibrar? Eu não sei, algum entretenimento bobo de fazer isso e o que faz a vida vibrar? Eu não sei, algum entretenimento bobo de fazer isso e o que faz a vida vibrar? Eu não sei, algum entretenimento bobo de fazer isso e o que faz a vida vibrar? Eu não sei, algum entretenimento bobo de fazer isso e o que faz a vida vibrar? Eu não sei, algum entretenimento bobo de fazer isso e o que faz a vida? Obrigado.